A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Só vê se cê estão vivos Ei, Batalha da Leste, cê estão vivos, aê? Tá nem tão, eu vou perguntar de novo Ei, Batalha da Leste, cê estão vivos, aê? Lembra, toda vez que cê estiver, vou mandar uma vibe Vou mandar uma vibe meu pra aqui Lembra que lá do outro lado, os caras tem que saber que nós estamos aqui Todo sábado fazendo um hip hop acontecer, certo? Então já joga sua mão pra outra, Batalha da Leste, na mão, humildade Daquele jantão, patrão, patrão, patrão DJ, Maricelio Aí Ah, 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 ah Então é gol e só fantasia, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Sangue E só fantasia, raridade, é o rap, é o funk, é o batera, que é o quê? Sangue E aí E aí É Aunque Pan Mas vai no pique jogar petalho O T. Jake Mas sabe, mano, que nosso estilo de jogo é raio Eu não sou argentino, mas mesmo assim eu te espanco Eu sou Altaro Martínez, no pago fica no banco Não preciso nem ficar no banco, até porque cê sabe que eu sou mais verdadeiro Se no pago tá no jogo, agora cê sabe que eu sou verdadeiro artilheiro Não tem como cê falar, por isso que cê sabe que rápido eu ia Você não é Altaro Martínez e eu não me comparo com argentino Ele já falou que nós não é argentino Só que mesmo assim nós vai te bater sorrindo Lá eu vesti o Júnior, minha rima não é louca Meu time não é Júnior, nós vem pra calar sua boca Só que tenha consciência, o argentino foi quem eu sou de referência Por isso, mano, que agora cê não vai além Eu ganho de vocês, mas esse ano é que só vem Mas esse ano nem tem copa Olha as ideias dessa idiota Nós não é argentino Só que esse é o assunto Nós é tipo o Messi, fala pouco, joga muito Nossa, fala demais, cê jogou pouco Por isso não tem agora Claro que tá pelo top, é que sou feminino Apenas que você não acompanha Tá vendo como você acha que agora você desembou? Esse é o tipo de atitude de quem falha o hip-hop Nossa, ele era o último feminino Olha como ele foi arrombado Ela falou que o ex-a-verso e o deve já foi eliminado Mas feminina também Por isso agora eu vou te dizer O mundo não é puta de hip-hop Pra quem não tá acompanhando é você Só que eu tô acompanhando Por isso mesmo que a maioria te mata O final de tudo é mais cocô Hoje é coro, jogou, me ligou, mata Você não entendeu Realmente esse que é o time A mente da fã Igual uma mata Na Copa Eu me torno uma campeã Dois Barulho precioso Vamos pra votação Rápido e rasteiro da forma que aconteceu Atenção à votação Barulho precioso Com vontade, certo? Barulho precioso Nas rimas da dupla Basque e Cré Diferentemente Barulho precioso Nas rimas da dupla Mariso Luzão Basque e Cré Mas nada está perdido por quê? Tudo que vai Volta! Joga a mão pua Vem, vem Joga a mão pua Não é má que vai pegar Não pega a mão pua Não pega a mão pua Pega aqui Quem terminou com essa Eu já dei a mão alta Eu sei que vocês estão gostando Hoje tá da hora Mas atrasou Mas nós estamos metendo o macho Pra acabar logo E vamos pra cima E aí DJ Marcelo E aí, e aí Barçaleta Leste Daqueles irmãos Barçaleta Leste Energias, energias, certo? Daquele jeitão, certo? Um pra cima Aí, família Sem dinheiro pra barulho Joga a mão pua Joga as mãos pua E volta pra acelerar Joga as mãos pua E volta pra acelerar Bom, 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 bom E volta pra acelerar Obrigado, bom, bom Logo, bom Prá O jogo não é gripe, é bola na rede Mas é do que a missão Na verdade o ser humano dá rima Faz reclamação Tá reclamando do povo fazendo aria pé Só reclama do jogo aquele que não sabe fazer Não sabe fazer, você perdeu na briga Se ele só se é menina, eu vi numa formiga Por isso, onde você pega e espera Já eu ouvi o ditado, sabe que aquela já era? Só se você tá errado, com certeza a sua rima é um fiasco Hoje que eu relembro aquele jogo contra o Vasco E você tá aceitando, pra mim não foi legal Aqueles dois do Rio nós ganhamos o Mundial Vem, me mais em três Mais ilusão, vários caras que é corintiano Eu também sou, não adianta grito sem querer tá arrancando Esse cara, não dá rima que é safado É rogente, por dinheiro ele foge pra Arábia Você é sua rima, você tá do Vasco Ele é sua beirinha Por isso mesmo que você não fazerá bem Feito campeão, você vai cair no barra Série P Não, ainda não, SNA E se nós quisermos, ainda vai me salvar Até porque o Vasco até perdeu Mas não esquece, o representante Vasco sou eu, caralho Eita porra Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra eu só ir com vontade Barulho, quem gostou da cima de Cró e Vasco Barulho, quem gostou da cima de Ziluzão e Maria Barulho, e mão pra cima, quem gostou da cima de Vasco e Cró Barulho, e mão pra cima, quem gostou da cima de Marisa e Zé Barulho, e mão pra cima, quem gostou da 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 cima, quem gost O clã e o basque vão começar, o que é batalha bonito, o que é? SANTE! E é DJ Marcellus, vamos ver que ela lá, apura, que vai ver o clã daquele. NOTE! DRLorgos, Oh, oh, oh... Puto no cavalo e ter fingido o pôde! Aaaaahhhh, mata esse cara no medório! Puto no cavalo e ter fingido o pôde! aaaaahhhh, mata esse cara no medório! Wo, 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 Mas vem, caralho, vem, caralho E cê é escarar, cê é escarar Pou, 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 pou Até entendo vocês pedir terceiro Quando o jogo é goleado eu também quero ver inteiro Se eu entender, meu rapaz Pedindo mais um round pra vocês apoiarem mais Não, não, não Não tem como apanhar até porque não tá em chão Até porque cê sabe tá diluindo o tamanho Cê falou do Roger Guedes e a gente é que vai Ele vai lá para a harada Ou brigar o dry Mas o tempo tem a ver Até você sabe que não tem o que dizer Falando no time que jogar em Itaquela Eu vou lá pra ter e o meu time é a favela Imitando o Johnny ele já desceu do palco Por isso mesmo que agora eu não deixo do salto Desce do palco na favela nesse é o momento E eu chuto sua cara e deixo o ano pra dentro Roger Guedes da harada mas eu não sou arabe não Cala a boca mano tio eu vou matar os ilusão Eu não sou da harada aqui toda semana Mas eu faço um milhão e salto o palco igual os nama Agora parabéns Só que com certeza você sabe que aqui cê não desvolta Cê pode tá bolando que cê solta o palco irmão O seu corpo no fundo do mar pro tubarão Olha que escroto A Maria já começa a usar a rima dos outros Então eu penso menos Vai tomar no cu e não usa a rima dos dedos O 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 Só que eu sou PP da VS, meu grupo, então não me ouça Minha dama tá do lado, esconde a gola aqui na bolsa Só pegar no zão, na bola se dispara Ela retorna a maquiagem, dá um tiro na sua cara PP da VS, faz o meu trabalho Perfume do bandido, tá prendendo pra caralho Ei, 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 ei Eu sei o Marcelo que tá ganhando na combinação Apanha pro Tubarão também, apanha pro Falcão Não é o cheiro dele não, seu infeliz Esse cheiro ruim é a sua conta que tá perto do seu nariz Isso é insóbil, é Bin Laden Tá tranquilo e favorável Vamo pra votação aí, vamo pra votação Eita, nós, mano, foi doideira, mano É o nome de Rhymes Tá no nome doideira aqui, mano O nome de Rhymes Mano, ele tem gostado das imagens de Crohn e Bosco É isso, mano Diferentemente Barulho da Língua, todas as imagens de Zulu Zé Maria Foi, e passe para o próximo Um abraço, muito barulho, Zulu Zé Maria Lé, oi, oi Fim... 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 Obrigado.